A sociedade oculta já estão começando a ensinar. Os pastores e muitos deles estão já ensinando que esse chip não é a marca da besta que você pode pôr. Alguns deles com certeza vai chegar até mostrar. Não é a marca da besta. Se fosse, eu não estaria usando. Você está me entendendo, meu amado? Muitos desses pastores fizeram opção. Eles preferem viver aqui na terra e comer o melhor dessa terra enquanto essa terra durar. Por isso que eles tomam o dinheiro de todo mundo. É uma opção de cada um dos pastores. E esses vão ter a marca da besta dizendo que não é a marca da besta. E por que eles vão dizer que você pode pôr o chip? Justamente porque há uma doutrina diabólica que diz que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Então, se não vai passar pela grande tribulação, essa não é a marca da besta. Esse chip que está sendo colocado e que estão dizendo que não é a marca da besta, ele não será substituído por um outro chip quando este estiver já com as transações financeiras. Porque, na verdade, hoje não dá para fazer transação financeira por ele. Mas não vai ser necessário substituí-lo para que essas transações sejam possíveis. Basta um comando eletrônico para ele. Então, muitas pessoas vão ser enganadas com essa questão do chip. Isso é um estudo muito prolongado. Eu estou falando uma síntese aqui só para que você tenha uma ideia e fique atento. Então, dentre tantas e tantos ensinamentos, doutrinas, que estão dentro dessas denominações justamente para levar a pessoa para o buraco, essa é uma delas, de que a igreja não sobe antes. Que a igreja não fica para a tribulação, que ela sobe antes. Mas a Bíblia não fala isso. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Já vamos ler aqui, já, já. Portanto, meu amado, esse vídeo que você está assistindo é um despertamento. Para que você fique atento. Procure buscar na palavra e corra enquanto há tempo. A igreja primitiva, ela não se reunia nesses locais, não. Isso aí é uma coisa formada para cercar as pessoas e segurar. Nós vemos no Novo Testamento, naquelas ocasiões de atos dos apóstolos e nas cartas do apóstolo Paulo, ele claramente relatando a igreja que está na casa de fulano, na casa de ciclano, porque se reuniam nas casas. E o que houve? Depois que os senhores do mundo colocaram a mão nas denominações, passou a ser diferente. Eles formavam um templo em um centro de uma cidade e as pessoas agora teriam que sair das suas casas para vir para esse templo central. Foi assim que no Brasil, por exemplo, a própria igreja católica, quando do descobrimento, os desbravadores, os bandeirantes, vinham conquistando os locais e já vinham eles colocando ali em cada centro, em cada arraial, um templo católico. É por isso que em cada grande praça ou pequena praça de uma grande cidade ou de uma pequena cidade, hoje, tem um templo católico, porque eles vinham colocando esses templos católicos já nos desbravamentos do Brasil, justamente para atrair as pessoas da sua casa, para centralizar ali. É o contrário. E está assim até hoje, a gente não tem observado. As denominações hoje, os templos religiosos que se dizem evangélicos, das denominações, você repara que eles têm muito a ver com as sinagogas antigas do Israel antigo, em que o Senhor Jesus falou que derrubaria e derrubou. Não ficou pedra sob pedra. Hoje a igreja somos nós, somos a segunda casa. A glória da segunda casa é muito maior do que a primeira, porque a igreja somos nós, o Senhor habita em nós. Mas esses templos ainda têm esses requintes e todos esses designs, essas coisas das igrejas, dos templos, melhor dizendo, diante de Jesus Cristo. Neles, muito deles, você vê as duas colunas da maçonaria também. Então isso é muito sério, meu amado, muito sério. Eu vou ler aqui com você, essa questão aqui do livro de Mateus, 24, no verso 29 em diante, para que você possa ver que à luz da Bíblia, o Senhor Jesus vai vir depois de uma sequência de fatos, e depois que já tivermos entrado em um período da grande tribulação. Portanto, esse chip, ele não deve ser aceito por quem crer na salvação em Cristo Jesus, de jeito nenhum. E não é só esse o problema não, são muitos outros. Por isso que eu digo para você, corra, corra. Eu estou, pela misericórdia de Deus, lançando um DVD específico sobre isso. Um DVD específico. Eu estou para convidar, inclusive, o doutor Renato Pedrosa para fazer parte desse DVD. É um DVD para mostrar para você, claramente, que é possível se pregar o Evangelho sem dinheiro. Porque nós já estamos fazendo assim. Para mostrar para você sobre como nós desenvolvemos esse trabalho. Não tem dinheiro mesmo, não tem e dá para fazer. Você está entendendo? Mas esse assunto a gente coloca no segundo vídeo, que eu já sei que vai render bastante esse assunto aqui. Vamos ler. Mateus 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, olha bem. Aqui, Mateus 24 vai falando sobre o princípio das dores. O sermão profético continua. O princípio das dores. E vem embora. E quando chega no 29, olha aqui. Fala da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo? Bom, todos entendem que é, claro. Eu também. Então, vamos ver como vai ser a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, quando é que ele vem? Depois de algum período dessa aflição. Dessa grande tribulação. O sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu. As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e grande glória. A Bíblia é taxativa. O Senhor Jesus vai vir depois que já estiver já no período da grande tribulação. Então, definitivamente, esse chip é perigoso. Ele pode levar para o inferno. E quem está pronto já hoje para convencer as pessoas a colocar o chip, não é o governo. São os líderes religiosos. E possivelmente, abre o olho, possivelmente o seu pastor. No próximo vídeo eu digo como é feito o trabalho nosso. Nosso grupo que está desenvolvendo um trabalho pela misericórdia de Deus. Em que não há dinheiro. Em que não há templo. Em que não há denominação. E que há a palavra do Senhor e a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Amém.